Teus pais queriam que você fosse atriz ou não? Não, nunca se cogitou isso. E eu também sempre tive vontade, mas eu tinha que ganhar dinheiro, né? Eu tinha que trabalhar. Porque nem sempre na vida você faz aquilo que você quer. Então, eu trabalhava, eu trabalhava em coisas que eu me dava bem, mas eu gostaria mesmo, eu queria mesmo ser atriz. Mas você trabalhou com o quê? Ai, com tanta coisa. Eu tive confecção, eu trabalhei em publicidade. Eu tive clínica de estética. Também, mas e confecção eu nunca imaginei na vida. Tive confecção há muitos anos atrás. Então, eu fiz de tudo, assim, de tudo um pouco. Mas eu me encontrei mesmo na carreira de atriz, que era o que eu sempre quis fazer. E você lembra do seu primeiro espetáculo? Quando você pisou no palco pela primeira vez e falou, é isso que eu quero pra minha vida? Ah, sim. Foi, mas foi... Eu já sabia o que era, né? Porque eu já escrevia humor, eu escrevia personagens, eu criava personagens. E aí, um dia, eu montei um espetáculo, procurei uma diretora, porque eu acho que você tem que ser dirigido. Essa história do artista falar, não, eu não, ninguém me dirige. Isso não é vantagem pra ninguém. Isso é falta de humildade. Porque quatro olhos vão enxergar sempre melhor do que dois. Agora, claro, você não pode botar uma pessoa idiota pra te dirigir. É evidente que não. Mas você tem um profissional, você tem que respeitar aquele profissional. Então, você se entrega pra ele e confia. Porque aí a coisa flui muito melhor. O primeiro... O primeiro... Tchau.